Eiii, tamo de volta com mais Warhammer 4K Gladius, maluco! Galera, acho que chegou a hora da gente vazar. Chegou a hora da gente vazar do território dos Necrons e destruir a cidade dos Astra Militaron lá embaixo. É o jeito aqui pra gente sobreviver. Vamos vir aqui. Vamos fazer todo um perímetro em volta do nosso maguinho aqui, que ele consegue teleportar os outros. Nosso Weird Boy. Esse cara aqui vem pra cá? Esse cara aqui vem pra cá. Vem você pra cá, em cima da parada de dano aqui, não tô nem aí. Segura. Flash Gits vem pra cá. Eu tenho que levar esses caras lá pra baixo com teleporte, galera. Será que eu consigo? Vamos lá. Teleporta o Weird Boy em adjacent units pra onde ele quiser. Ok. Teleporta o Weird Boy em unidades adjacentes pra onde ele quer. Será que eu consigo, mano? Vou deixar esse cara aqui se curando e é isso. Eu vou levar o Weird Boy pra cá pra baixo. Mas é aquilo. Pra cá pra baixo... Talvez aqui. Olha isso, tá vendo? Esse é o meu problema com o range da habilidade. Acho que aqui embaixo tá. Acho que aqui embaixo tem como. Vamos lá. Ah lá. Teleportamos, galera. Teleportamos todo mundo. GG, mano. Mas ninguém consegue atacar, não. É, ninguém consegue atacar aqui, não. Droga. Conseguimos. Vamos vir aqui. Vamos fazer o ataque à cidade dos inimigos. Esse talento do Weird Boy é maravilhoso. É o melhor talento que tem nesse jogo aqui, cara. Quando ele voltar do Coldal, que vai levar cinco turnos, eu teleporto de novo o pessoal pro outro lado. Vamos manter um exército aqui nessa... Nessa região aqui. Agora que eu teleportei todo mundo, não tem mais necessidade de ficar com desespero aqui. Ahn... Vamos fazer esse carro aqui, que é o de... O carro charuto, que dá choque nos outros. Isso. Atire em mim. Haha. Bring it down. Ele tirou minha armadura. Filho da mãe. Aí sim, galera. Vamos pesquisar alguma coisa útil. Ahn... Fear the Orcs, não. Mega Nobs. Vamos pegar Mega Nobs, que é uma infantaria boa. Tem três? Maluco, tem três Lorde Comissário aqui. Você tá doido. Are you crazy, man? Are you crazy? Três Lorde Comissário, cara? Como é que pode, cara? Vamos deixar esses caras se curando aqui. Morra! Eles têm o talento de voltar à vida? Se tiver, já foi. Já não volta mais. Ahn... Vamos dar choque aqui. Caramba, mano. Conseguimos vir pra cá, que era o nosso objetivo... Objetivo principal. E agora a gente só precisa segurar as cidades. Vamos ver aqui. Ahn... Não vou fazer mais herói, não. Na moral. Agora eu preciso do seguinte. Eu preciso de minério, que tá pouco. Pra fazer as maquininhas do nosso império aqui. E preciso de... Mais prédios de construção aqui, pra crescer o lugar. Pode atirar a vontade em mim, meu amigo. Atirem à vontade aqui no meu herói aqui, mano. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Vem pra cá. Destrói aqui. Pronto. Acaba com a moral de todo mundo. A moral dos caras foi tudo pro caralho aqui. E aí... Esses aqui vão subir direto. Eu acho que o Lord of Schools vai nascer daqui a pouco, né? Com o Lord of Schools nascendo daqui a pouco... Vamos vim pra cá. Uai, tem... Rapaz! Tem... Tem uma cidade necron bem aqui? Quantas cidades os necrons têm? Agora fodeu. Quantas cidades os necrons têm que eu não tô ligado? Bom... No matter. Vamos vim pra cá. Vim pra cá com o nosso helicópterinho e vamos passar o turno. Estão atirando no meu... No meu orc. Olha lá! Tem uma cidade de necrons aqui, cara. Não matem o Weird Boy. Tá quase morrendo. Meu, as vespas acabaram com a gente aqui. Vou ter que sair daqui. Ah, morreu uma. Ih, estão atirando neles a cidade. Eu vou ter que vazar daqui. Vim pra cá. Senão dá merda, mano. Dá uma merda aqui. Cara! Puta merda! Agora fodeu. O Weird Boy tá morto. Como que eu vou sair daqui? Tá bom, vem pra cá. O helicópterinho. Ah, você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Caramba, quase que eu fui embora, hein? Mata mais um aqui. Quase que a gente foi embora com o nosso grupo aqui. We almost die! Vamos lá. Os caras tão chegando aqui em cima, no prédio aqui. Continua subindo aqui, desgraçado. O pain de nível, maravilha. Vamos pegar mais pesquisa, né? Embora seja pouca porcentagem, tá bom. Ah lá, mano. Tinha uma aranha ali dos Necrons. Tem a Vespa que tá atacando a gente e tem aranha lá em cima. Hum... Tank Booster vai morrer. Será que esse Tank Booster vai morrer? Morreu. Eu ia curar eles. Eles não iam morrer, mas agora já era. Meu irmão... O posicionamento dos caras até que tá bom. Vamos vir pra cá. Eu o pain de nível. Vamos pegar aqui. Ah... Vamos pegar... Curar esses carinhas aqui. Vem pra cá, pra perto do Lodo... Da parada aqui. Do... Fungo. Ah... Vamos vim cá pra perto, pra ajudar aqui na... Ih, eu tô afetado pela moral, né? Vamos diminuir aqui. Pufa todo mundo. Vamos lá. Metade da vida do Tank, ou mais a metade, né? No caso. Complicado esse Tank aqui, hein? Passar por aqui. Atira aqui. Eu acho que os três aqui podem matar esse Tank aqui. Vamos lá. Será, mano? Um... Dois... 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 Uhum... Eu acho que eu vou descer... Não, não vou descer, não. Vou vim cá pra cima. Esse exército aqui vai ser responsável pela destruição dos Necrons. Caso eles inventem de vir pra cima da gente, né? Que é o que vai acontecer, no fim das contas. Eles sempre vêm pra cima da gente. Vamos deixar esses caras aqui sendo fabricados, os grandões, e vamos... Olha isso, cara. Eles estão bem aqui. Eu acho que eu vou ter que recuar, mano. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Vamos correr pra cá. Vamos vir pra cá com esse Motoka aqui, e é isso. Ficar ali é arriscado, mano. É arriscadaço ficar ali. Vamos lá. E... Hum... Aumenta a energia das cidades. Isso aqui é bom, o Gorgonaut, mas eu não quero, não. Vamos pegar isso aqui. Aumenta a energia das cidades, pra cidades não precisarem mais construção de energia. É incrível como ainda tem unidade aqui, né? Tipo... Os caras não desistiram, não. Será que se eu teleportar esses caras pra cá, a gente consegue fazer um estrago, ou vai dar merda aqui? O foda é que... Teleportar os caras pode não dar nada, porque eles podem não conseguir atacar. Beleza, matamos a máquina dos caras aqui. E... A bomba faz 16 de dano. Ótimo. Beleza, matamos os inimigos aqui. Atira com o War Bugger aqui. E... Eu acho que eu podia teleportar esses caras, mas vai dar merda. Vamos vir pra cá que é melhor. Ótimo. Tamo safe por enquanto aqui, cara. Querer... Querer apressar a batalha aqui não vai... Não vai ser muito bom pra gente, não. Vamos fazer comida aqui. Nesse local e fazer um... Um... Um Max Blitz Yards. E um... Comand Camp? Não, né? Acho que um Curve of Speed é melhor aqui. Só máquina nessa cidade aqui. Vamos subir aqui com o helicópterinho. Olha, fizeram mais uma cidade aqui, mano. Abduk Moon. Filho da puta. Uma cidade indiana. Eu vou matar esse cara aqui. Esse Lorde Comissário não vai ficar ali, não. Vou acabar aquele Filho da Puta ali. Já estamos cercando a cidade aqui. Tomar os Hit Kill bolado, maluco. Não vai ficar por isso mesmo, não. Nossa, tá cheio de máquina aqui, cara. Não pensei que fossem ter tantas máquinas aqui. Boa, matei o cara ali. Ele reviveu. Que era uma habilidade óbvia dele, né? Ahn, vou dar um chocão nele agora. Aqui não tem como chegar aqui, né? Olha isso, cara. Esse cara parado no caminho. Porra, doido. Você tá no caminho, cara. Por que você tá no meu caminho, cara? Fica no meu caminho não, doido. Vamos colocar uns implantes de ciborgue aqui. Pra reduzir o dano do seu amiguinho. Toma. O cara no meu caminho ali é complicado, hein, doido. Preciso de gente pra andar aqui nessa cidade aqui. Vamos me curar aqui. Vamos passar. Vou matar esse cara de novo. Não vai sobrar muita coisa desse Lorde Comissário. Tem mais um Lorde Comissário ali. Que me impressiona, né? A quantidade de Lorde Comissário que eles têm. Meio amigo. Eles tão sabendo matar as unidades. Isso é uma das coisas interessantes também. Normalmente a IA faz cagada. Tanta cagada quanto eu. Quanto eu quando eu tô jogando. Olha isso, cara. Aqui tem um rio. Aqui tem tudo que... Tudo que é necessário pra gente não andar tem aqui. Pronto. O meu herói sozinho vai comer a bunda de todo mundo aqui. Pronto. Mata o Lorde Comissário. Acabou. Não tem mais preocupação. Esse outro aqui que dá choque. Eu vou vir pra cá, pra perto do objetivo aqui. Eu vou meter chocão nesses inimigos aqui. Pronto. Vamos vir pra cá, pra cidade. Vamos atirar naqueles caras ali. Pronto. Helicóptero é bom contra infantaria. Quando os Flash Gits chegarem aqui, a gente vai arregaçar. Vai sobrar porra nenhuma nessa cidade aqui, mano. Vamos logo destruir a cidade dos Necrons. Tá bem ali. Vem pra cá. Chopa. Vem pra cá. Helicóptero. Pra cá. Os caras vão tudo pra lá. A gente vai acabar com os Necrons ali. Beleza. Focaram o helicópterinho. Esse cara aqui que tá safe, eu vou até ele com o meu War Boss. Não vou deixar, não. Vou deixar ficar safe no canto dele, não. Bufa aqui. Maluco. Caralho, eu não chego ali. Eu não chego ali. Eu simplesmente não chego onde eu quero. Vou destruir essa Hidra aqui. Faz ele isso, no caso. Caralho, eu confundo o nome do bicho. Chocão aqui. Parece um show, mano. Metralha. Pronto. Acabou, mano. Pega aqui o talento aqui. Acho que eu vou trazer mais Flash Gits pra cá. Mas, por enquanto, vamos bufar aqui geral. Ah, não tem... O negócio de moral não tá ativado ainda, não. Vamos passar. Estamos chegando na cidade indiana dos Necrons aqui. Daqui a pouco a gente acaba com eles. Aqui tem o que pra fazer, hein? Aqui dá pra fazer um Mega Nobs. E dá pra fazer... Mais pesquisa. Porque é o que a gente veio fazer aqui. Acho que não tem mais o que fazer aqui que possa dar... O Blitz Yard da pesquisa, né? E prédio de influência Pile of Daka também da pesquisa. Pile of Daka da pesquisa e influência. Vamos fazer essa... Essa... Hunter Grounds que faz a gente criar fera. Isso é bom. Vamos lá. Isso aí. Ataquem o médico. Não sobraram muitos inimigos, galera. Vamos lá. Médico, cura esses caras aqui. Vamos lá. Vamos vim cá pra cima. Nossa, vai ser um socão, mano. Tamo quase destruindo a cidade dos caras aqui. Foi. Ó, ganhei uma arma. Um artefato. Um item que causa dano na unidade inimiga. Depois eu vejo isso. Chocão. Vem pra cá, você. Vou dar o buff de diminuir perda de moral aqui. Acho que não tem por que buffar mais nada aqui. Conseguimos destruir a cidade. Agora o Lord of Schools a gente não vai conseguir, tá? Tô vendo agora que o Lord of Schools a gente não vai matar. Vamos pra cima, mano. Acho que aqui tá bom. Não tem mais o que pensar aqui. Vamos lá. Ufa. Eu vou telar todo mundo pra aquela cidade ali em cima. Ou pra enfrentar o Lord of Schools. Se a gente tiver preparado. Pesquisar Hunter Grounds, produzir gargant... Agora sim. Agora tem que produzir a fera gigante, a gargantua. Mata. Tem que caçar esses caras. Não adianta. Agora não tem mais como... Ah lá. Não tem mais como não caçar esses caras aqui. Dá choque nele, cacete. Quase matou o maluco. Mata agora, Gui. Voltou a vida. Ele tem aquele talento roubado. Filho de uma ega, cara. Esse talento é bem roubado, cara. Talento mais roubado de todos esse aí. A cidade tá em falta de quê? Pesquisa em minério, né? Vamos lá, helicópterinho. Sobe aqui. Esse oceano no meio facilitou... Facilitou pra gente ficar longe dos inimigos. Mas ao mesmo tempo... O transporte não é legal, né? Eu não vou vir atacar essa cidade agora, não. Recua pra cá. Fica de boa aqui e depois sobe por aqui por baixo. Eu vou encurralar os caras por aqui. Ou não tem como, né? Senão os necrons já tinham descido. Cura o helicópterinho. Até voltou o amiguinho deles. Esse cara aqui tá morrendo, né? Eu também tô. Mas vamos lá. Vamos pisar aqui. Vamos capturar isso aqui pra... Ganhar um pouquinho de cura. Cara, poderia eu atacar a cidade agora? Vamos ver. Eu tenho defesa. Mas eu não consigo tancar. Olha o tanto de vida que eu perdi. Eu não consigo tancar o dano da cidade. Eu não consigo invadir essa cidade, não. Vamos vir pra cá, pra cima. Vamos dar a volta aqui. Mas não vamos vir invadir essa porra ainda. A gente não consegue tancar isso aqui, não. A gente vai apanhar até morrer. Vou vir pra cá com o helicópterinho pra gente explorar. Ô, helicóptero! Filha da puta, não! Ah, meu Deus do céu. Ele foi pra um lugar todo errado, velho. Ahn... Atirar não dá dano. Pouquíssimo dano que a minha arminha dá. Ele ainda perde vida quando ataca com a arma. Vamos lá. Continuar aqui embaixo, que é o melhor que a gente pode fazer. Finalizo o cara. Vamos vir pra cá com o nosso... Weird boy. Eu ia... Gankar os malucos? Eu ia gankar os caras? Ah, tem um cara aqui. Tem um... Tem um tanque aqui ainda. Que merda, cara. Beleza, eu vou precisar destruir esse tanque aqui. Eu não vou poder ir embora com o teleporte depois que eu juntar geral. Vou ter que ir embora com os caras pra matar o tanque primeiro. Vou ter que ir embora com os caras depois de matar o tanque. Agora é foda. Vamos ficar parado aqui. Vamos sair daqui desse negócio aqui. Acho que a gente consegue matar o tanque no próximo turno. Fica parado. Ah... Olha aqui. Droga. Eu ia matar esses caras. Vou ter que... Nossa, mano. Tá cheio de inimigo aqui. Ainda bem que eu me aproximei antes dos caras. Joguei bomba. Vou atirar. Como eu não dou muito dano, eu vou me bufar aqui. Vou me bufar com o turbo aqui. Vou vir pra cá pra não morrer. Míssel. Daqui a pouco eu vou estar construindo o prédio que o jogo manda. Mais um de comida? Mais um de comida e mais um de minério seria interessante. Na real, comida e o bicho grandão é mais interessante. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. Vamos comprar aqui. Destruir tanque com o helicóptero é problema, né? Mas eu acho que eu consigo destruir. Acho que dá pra gente fazer um estraguinho aqui. Vamos curar todo mundo aqui. E vamos pegar o nosso Weird Boy. E teleportar... Pra cá. Vamos lá. Ué, é só três, mano. Porra, sobrou um, cara. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, sobrou um. Eu sabia, não tinha espaço ali, cara. Porra, tá de sacanagem, cara. Bufar... Bufar não vai rolar. Bater não vai rolar aqui. Tá, merda. A gente teleportou e não pode atacar. Ah, meu Deus do céu. Vamos recuar aqui com o Chopa. Vamos cá pra cima. Vem pra cá, pra baixo. Dá pra atacar com o Tank Booster. Aqui eu não vou dar dano. Vamos atacar aqui. A motocicleta consegue atacar também. Vamos lá. Aproveitar que eles estão em cima da Wild Ridge. Eles estão fodidos, mano. Shunk City, não. Improve Frag Casing. Isso aqui é muito melhor. Aumenta o dano de Frag e de Blast. E de Blasters, no caso. Os escaravelhos estão querendo matar o cara. Que doido. Mataram o maluco lá atrás. Filho da puta. O cara lá no fundão do ônibus foi atingido pela bolinha. Vamos lá. Eu vou matar esses bichos aqui, mano. Não tem essa, não. Granada. Vamos sempre bater primeiro. Vamos bufar geral. Bufa agora menos... Redução de moral. Pronto. Agora quem morrer não vai gastar muita moral. Vamos pegar aqui e cura a motoquinha. Vem, amigos. Caraca, mano. É um médico ou um necromante essa porra? A gente cura a motoquinha na volta à vida. Não tem mais nenhum problema. Ei, aquele bicho nojento. Aquele bicho nojento tá aqui, mano. Vamos bater nele. Vamos bater nele porque ele arranca metade da nossa vida, se ele quiser. Vamos bater nele. Vamos subir. Acho que chega de produzir unidade. Não precisa mais. Vamos só subir. Mata aqui. Mata aqui. Bom, sobe aqui, né, meu amigo? Mata o escorpiãozão. Helicópterinho fica aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, rapaz. Pensei que eu fosse perder meu weird boy aqui. Meu maguinho. Mas não perdi ele, não. Tá vivo ainda. Vem pra cá. Tô safe. Chocão no bicho que dá dano. Pronto. O Chopa vem aqui. Hum, tem uma cidade ali do lado, galera. E aí, sniperinho. Sniperinho. Cara, nós precisamos de um jogo do Warhammer 40k. De Total War. I'm asking too much, galera. Tô pedindo demais. Explode aqui tudo. Explode aqui tudo de uma vez. Abdu Kimun já foi. A cidade indiana dos orques. Nossos robôs, tô chegando aqui. Os caras tão com a pica dura aqui, mano. Ah, o Meganobis tá feito aqui. Vamos lá, Meganobis. Eu não consigo matar ninguém ainda. Com esses escorpiões aqui. Vamos vir pra cá. Vamos atirar nesse daqui que tá perto. Eu conseguia largar eles bem na merda, mas não conseguia matar, cara. Ah, cidade. Vamos fazer mais um... Cara que constrói cidade. Fazer uma cidade bem pra essa direção aqui. Aí a gente cerca o inimigo. Se precisar, né? Maluco. O dano é alto pra caramba. Quando a gente não anda com o nosso... Caralho. Tem bicho aqui. Fudeu. Beleza. Mata o escorpiãozão. Tem robô. Tem escorpião aqui em cima. Beleza. A gente vai conseguir lutar com eles já já. Vamos lá. Chocão. Sion. Mata tudo. Motoka vem pra cá. Vamos curar a motoka. Acho que não tem mais o que fazer, né? Se eu vier pra cá, eu vou tomar tiro. Mas é um risco que eu aceito. Da cidade que tá aqui. Nossa. Não deveria ter aceito esse risco não, galera. Ah lá. O inimigo não morreu não, cara. Porra, mano. Maluco. O helicópterinho quase morreu, cara. Ele vai morrer no próximo turno. Coitado do helicópterinho. Vamos vir aqui buscar esse cristal aqui. Caraca. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. No próximo vídeo, a gente vai estar destruindo os Necrons. E provavelmente, ou encerrando a campanha, ou fazendo a quest aqui, ó. Do Gargantuan e vendo como é que fica. Eu prefiro fazer a quest. Eu tenho interesse em ver como é que é fazer a fera grandona, beleza? E ver se tem algum boss final ou alguma cidade pra gente enfrentar. A quest é sempre mais interessante. Fui. Fui. Fui.